8 para as 4, o Felipe Reis está aqui conosco, Edson Nunes. O Felipe Reis está aqui conosco. Alô, Felipe. Renato, ouvinte da CBN, eu informava a poucos instantes, quando falamos com o prefeito César Souza Júnior, sobre uma pesquisa do Ministério da Saúde que aponta que pelo menos 40% dos atendimentos de acidentes nas duas unidades de pronto-atendimento e na emergência do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, são decorrentes de acidentes de trabalho. Os últimos 17 anos registraram um aumento de mortes por quedas de edifícios e andames. Para mudar esse cenário, está sendo criado nesse momento aqui na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, o Grupo Rede Vida no Trabalho. É um grupo multidisciplinar, multissetorial, com vários atores da administração pública, a Secretaria de Saúde do Município, do Estado e Procuradoria do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, evidentemente, claro, e a própria Justiça Federal ligada ao trabalho, para tratar de ações que devem auxiliar no controle e conscientização de casos de acidentes de trabalho, evitá-los principalmente. Eu conversei a poucos instantes com a Edna Maria Niero, que é médica do Centro de Referência em Saúde do Trabalho, do trabalhador, que nos explicou os principais motivos da criação desse grupo e como ele deve funcionar. Vamos ouvir. A nossa região, infelizmente, ela é líder em acidentes de trabalho no Brasil. Você veja, Florianópolis tem uma grande incoerência, é a capital com o melhor IDH entre as capitais brasileiras e lidera o ranking de trabalho infantil, segundo dados do IBGE. E os acidentes de trabalho que puxam aqui as nossas estatísticas é na área da construção civil. Nos últimos 17 anos, nós tivemos um aumento de 62% de óbitos relacionados ao trabalho. Perder a vida em função daquilo que você faz para viver é inadmissível. Por isso, nós estamos nos articulando numa rede. A questão é falta de fiscalização, maus hábitos do trabalhador, que às vezes tem preconceito em usar equipamentos de segurança, ou do próprio empregador, que às vezes não dá condição para que essa proteção seja feita de forma adequada. Tudo que você falou é correto. Porém, isso decorre de uma falta de cultura na área de saúde trabalhador. Se os empregadores respeitassem a legislação de saúde e segurança, os empregadores tivessem técnicos da área de saúde e segurança para treinar, capacitar, orientar os seus trabalhadores, e os trabalhadores também fazendo a parte dele através dos seus sindicatos que os representam, nós não precisaríamos, como a gente diz, enxugar gelo. A gente teria cifras muito melhores nessa área do mundo do trabalho. Agora, você falou da questão da área da construção civil, que a gente sabe que pela aridez da profissão e do trabalho diário, oferecem muitos riscos, evidentemente. Mas tem outras áreas, como a de serviços, que também são problemáticas aqui na cidade. Por quê? Especialmente Florianópolis, né, que tem a área de serviços, assim, muito importante aqui. Nós temos, por exemplo, doenças de nível músculo esquelético, transtornos mentais relacionados ao trabalho, que aparecem com bastante frequência. Florianópolis também tem uma área de serviços de saúde muito difundida. E os acidentes com risco biológico, que podem levar, né, a uma possibilidade de transmissão de HIV, de hepatite B e C, também estão nesse nosso objetivo. Agora, o cidadão, o trabalhador, que trabalha e acredita que se expõe a um tipo de risco, ele tem a cultura de procurar o atendimento médico, quando necessário, para combater aquele problema que pode, lá na frente, representar uma incapacitação, uma qualidade de vida menor? Todo mundo que se acidenta, se machuca, de alguma forma, vai procurar auxílio, auxílio na área da saúde. A questão é que nós não estamos preparados para dar esse atendimento ao trabalhador, porque o paciente, ele não é entendido como um trabalhador também. Então, falta fazer esta articulação. Então, hoje, nós estamos nos articulando em várias instituições, porque a conclusão que nós temos é que os trabalhadores não têm guarida, não têm aonde recorrer para ter os seus problemas relacionados ao trabalho resolvidos de modo digno. Para concluir, como é que vai funcionar a rede e como vocês devem trabalhar sincronizadamente entre todas essas unidades? De modo coletivo, em parcerias que nos tornam um pouco mais fortes, cada um dentro da sua área de atuação, cada instituição com a sua área de autonomia, mas dialogando, para que a gente possa somar esforços e planejar ações integradas, para que a gente realmente possa dizer que a gente pode ter um trabalho seguro, saudável, humanizado e digno para todo mundo. Esta é Edna Nieiro, que é a médica responsável pelo setor de saúde do trabalhador, aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis. O evento acontece ao longo da tarde de hoje e a rede já vai ter as suas atividades iniciadas imediatamente, a partir de agora, congregando diversas entidades que eu citei anteriormente. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, a Procuradoria Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, como eu falei, a Justiça Federal do Trabalho, enfim, uma série de órgãos que vão trabalhar para minimizar os casos de acidentes de trabalho aqui em Santa Catarina, com destaque para Florianópolis. Para a CBN Diário, Felipe Reis.